Maravilha, pessoal. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Armorial Conecta. Sou o Rodrigo Boss, como fui bem apresentado. Vou falar para vocês sobre vendas, relacionamento, fechamento em um a um. Pare de fazer marketing e comece a se relacionar com o seu cliente. E o que isso tem a ver com o meu negócio? Bom, quem não me segue ainda no Instagram, por favor, arroba Rodrigo Boss. Eu sou a primeira opção que aparece. Me siga lá, marque meu nome e vamos contribuir também para divulgar. Esse camarada aqui é um grande empresário americano, bilionário, Marcos Limones. Tem até um programa no canal History e passava também na Band, chamado O Sócio. Que não assistiu, pode procurar até no YouTube, vai encontrar. E ele tem um princípio de resgatar empresas que estão falindo, que estão quebrando. E ele fala que a missão de vida dele é contribuir para que essas empresas tenham novamente a opção de permanecer viva no mercado. E ele faz isso por dois grandes motivos. O que motiva ele a fazer isso são dois grandes motivos. O primeiro é resgatar empregos. Então, estou falando de pessoas. E o segundo é lucrar com isso. Estou falando de negócios. Então, todo negócio é feito de pessoas para pessoas. Ele tem uma metodologia que até já foi explorada em alguns cursos de administração também. E eu aplico muito essa metodologia nas minhas consultorias, nas minhas mentorias de inteligência comercial. que é o PPP. Pessoas, processos, produtos. Entenda. É por essa ordem. Primeiro, no seu negócio, tem que vir as pessoas. Depois, os processos. E por último, produto, a sua solução. Aquilo que você comercializa no mercado que você atua. As pessoas certas, no lugar incerto, engajadas, motivadas, saberem o que tem que ser feito. Processos claros e bem definidos de conhecimento geral. Para que haja, inclusive, substituições. E produto é a sua solução. Aquilo que você comercializa e que, de fato, resolve a dor de alguém. Uma dor real e existente. Seus negócios existem para resolver problemas. E os clientes que compram aquilo que você comercializa, querem resolver problemas. Então, a grande pergunta é qual problema você está resolvendo? Porque você não vende o que você vende. Você vende o que está por trás do que você vende. Certo? Então, o Limones me ensinou muito sobre isso. Sobre a questão de focar sempre nas pessoas, de saber definir bons processos e de ter produtos, soluções que, de fato, vão contribuir para o desenvolvimento do ecossistema no qual estão inseridos. E aí, eu queria trazer para vocês um caso prático. Aqui, vida real. Caso prático. Trabalho com consultoria, treinamento, palestra, desde 2015. Eu estou completando 21 anos de mercado, sempre pautado na área comercial e desde 2015 que eu venho empreendendo. Montei minha consultoria, a Táticas de consultoria na área comercial, fazendo várias mentorias, vários clientes aqui que hoje são da Armorial, já foram clientes meus também de mentorias, de consultoria. E desde 2021, que estamos juntos na Armorial Gestão. Estou junto com a Tars, com a Lu e com o Pablo nesse segmento. Eu não sou contador da pessoal, eu sou o cara das vendas, do relacionamento, da área comercial, que toda vez ele falava assim, nós contadores, quando ele fala nós, está falando ele e elas. Mas, assim, eu sou o feito vocês, sou empresário que não entende nada de contabilidade, mas que é necessário saber o básico para fazer meu negócio prosperar. Mas estou muito feliz de fazer sociedade com eles, de estarmos juntos, completando agora, em setembro, um ano de empresa, um ano de operação da empresa. e as pessoas que fazem parte do nosso negócio, os processos que a gente está criando e o produto, a solução que a gente vende faz muito diferencial do mercado. E aí eu queria trazer um exemplo prático que foi no final de 2021, eu decidi passar a ter carro por aluguel. Tem várias empresas hoje que fazem locação de carro por um ano, dois anos, 12, 24 meses. Então, vale a pena, isso aí é outra questão, se vale a pena ou não vale a pena, vocês contratam o Pablo para fazer a parte financeira e comprovar se vai valer a pena ou não para você. Para mim, vale muito a pena. E eu pesquisei várias empresas para poder decidir qual carro eu ia buscar, qual empresa que eu ia fechar contrato de locação. E aí, participei, participei não, inseri meu nome em vários landing pages, em vários sites, fazendo pesquisa, ainda atrás, e algumas pessoas me contactaram. E essa especificamente aqui, que eu trouxe para a gente, me mandou um WhatsApp, vou voltar para poder chegar nela, que me fez parar e pensar, dizer assim, nossa, como é que grandes empresas, empresas que atuam de forma nacional até, atendem dessa forma, querem vender dessa forma. E não é só essas empresas de âmbito nacional, nossas empresas muitas vezes também estão vendendo de forma errada. Por quê? Nós estamos preocupados em fazer marketing. Marketing é vender para muitos. E vendas é vendendo um a um. E eu tenho que vender um a um, porque vendas é um a um, vendas é relacionamento entre duas pessoas. Você nunca vende para muitos, você vende sempre de um para um. E essa garota aqui, que eu quis preservar o nome, o nome da empresa, me mandou um WhatsApp, vou ler com vocês, me vendendo o produto dela. E veja que forma ela falou comigo. Leia comigo aqui. Ela começou falando, o nome dela, oi, meu nome é Joaninha, sou representante da empresa XYZ, uma das melhores empresas do Brasil em locação de veículos. Sei que é chato te pedir indicação por aqui, mas agora queria registrar que estamos trabalhando com atendimento 100% remoto. Tudo online mesmo e conseguimos fazer a locação de qualquer carro que VC quiser, o que quiser, com Z. Onyx, Kiwi, Logan Polo, etc. Estou vivendo um momento difícil, como todo mundo. Eu não estou vivendo um momento difícil, não. Estou vivendo um momento melhor da minha vida. Acho que VC, TB. Não sei o que é isso, VC, TB, acho que, não sei. mas Deus sabe que tudo isso vai passar. Não deixe de lavar as mãos, usar álcool e não aglomerar. Vamos ajudar o próximo e vamos manter a economia do país junto para que o mercado não pare. Obrigada e Deus te abençoe. Segue meu cartão virtual. Qualquer coisa, fala comigo. Preciso de indicações. Ela vendeu o que para mim, afinal? Desespero. O que ela vendeu? Estou desesperada, não cheguei a comprar com ela, mandou outra mensagem, quer dizer, ela está fazendo o funil dela de, olha, me dá indicação de que, pô? E o carro, se eu for vendo, ela falou meu nome em que momento aqui? Ela me chama aqui de Oi. 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 Ela fala dela. Ela começa falando dela, vamos aqui ver os principais erros que ela vem. Vendas é sempre um a um. É um para um. Então, o primeiro erro aqui, ela fez marketing. Ela não fez venda. Ela jogou isso aqui para muitas pessoas. Não foi só para mim. Ela não personalizou. Oi, Rodrigo. Oi, boss. Oi, tudo bem? Como é que você está, Rodrigo Boss? Sabendo que eu gosto de ser chamado. Ela só jogou ela ali e falou dela, na empresa dela. Somos a melhor empresa do Brasil. Melhor em quê? Não é? E aí, foi jogando vários carros, pô. Carros que eu nem sei quais são os carros. Carro hatch, carro sedã. Enfim, não personalizou. Não falou o nome do cliente, não me chamou pelo nome. Deu várias opções de carro e arrumou um problema para mim, porque se eu, de fato, decidi ainda comprar a locação, e digo, qual carro vou pegar? Qual é o carro bom para mim? Eu preciso de um especialista para saber disso. Ela não fez nenhuma proposta, não teve uma continuidade, um CTA. Ela apenas fez um questionamento ali no final. Quando ela fala aqui, no final, qualquer coisa, fala comigo. Qualquer coisa, que coisa, né? Então, sem proposta, de fazer provocar um pensamento, um agendamento de um próximo passo. E, por fim, não existiu o próximo passo do funil. Ela me deixou ali livre. E quem lidera a venda é sempre o vendedor, é o dono do negócio. E ela deixou, eu olhei a mensagem. O que eu fiz, pessoal, com essa mensagem? Eu não entendi porra nenhuma na hora, eu fiquei ali, não entendi porra nenhuma. Teria para fazer palestra. Mas eu fiz algo mais. Como ela estava desesperada ali, desesperada, e falou ali em Deus, Deus me ajuda, e tal, não sei o que. Como cristão, você pode ajudar essa pessoa. O que eu fiz? Eu refiz o texto para ela e mandei de volta para ela. Eu disse, eu faria assim para os meus clientes. Além disso, segue aí meu canal no YouTube e vê alguns vídeos meus. Melhora tua performance, fiz a venda. E aí eu refiz e trouxe para vocês como é que eu mandei para ela. Como é que vai funcionar a venda com o chefe, a venda com o boss. Então eu mandei, como é que seria? Fala, boss, tudo bem? Porque se você quer vender para mim, se você entrar no meu Instagram agora, você vai ver lá que está lá meu nome, Rodrigo Boss. Você vai ver que várias pessoas comentam nas minhas fotos falando, boss, maravilha, boss, boss. Se você entrar no meu YouTube, eu me apresento. Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Boss. E eu gosto de ser chamado assim. E não é um nome artístico, é meu sobrenome de família. A família Boss Hard, a família de chefes duros. Então ela fala, ela fala de fato comigo, tudo massa. Eu vi que você anda viajando para caramba, te acompanho e vejo que você está arrasando nas palestras e treinamentos por todo o estado de Pernambuco e até outros estados. Eu estou falando de quem? Do cliente. E como é que ela vai saber disso, Rodrigo? Olha o meu Instagram, que ela vai saber. Mas, Rodrigo, meu mercado é diferente. A obra acabou de dizer isso, de mercado é diferente? De quem? Todo mercado é igual. É de pessoas para pessoas. O que você vende, uma pessoa tem que comprar. Então estuda quem é uma pessoa. Aí depois aqui, estou escrevendo aqui porque tive a ideia sensacional. Que tal você escolher um carro bem confortável aqui na locadora para você não chegar cansado ou com dores nos seus clientes? Pô, interessante. Estou procurando um carro para isso. Tem conforto, está ótimo. Eu posso escolher um plano. Eu! Ela vai me ajudar. Eu posso escolher um plano aqui que vai te atender aonde você for palestrar aqui em Pernambuco. você não vai ter trabalho nenhum porque esse é exatamente o tipo de carro que você gosta. Aí como assim? Você sabe qual tipo de carro que eu gosto? Você me conhece como? E ela vai e continua, né? Tenho o melhor plano de locação anual. Um quilometragem livre. Consegui só para você. Já é um gift que eu ganhei. Segura incluso, manutenção. Tudo o que você precisa sem se preocupar com o carro. Apenas em fazer suas palestras. Detonar nas suas palestras. O plano custa R$ 2.500 por mês. Desculpa, quem vai te ajudar a fechar mais treinamentos. Ela me garante que com esse plano aqui de carro eu vou fechar mais treinamentos. Por quê? Porque ela diz que eu vou escolher um carro bacana, um Compass, e que eu vou chegar nos meus clientes e vou me sentir bem, vou chegar melhor. E o cliente vai gostar do carro que eu vou chegar. Faz diferença isso? Talvez faça. Na cabeça dela, interessante isso. Como eu sei que gasolina está bem cara, a gente ainda consegue te oferecer 10% de desconto em uma rede de postos conveniadas parceiras. Porque não é difícil você buscar parceria para você fazer o cross-selling. Eu sei também que você é um cara que zela muito pela sua imagem. Vamos te dar uma lavagem grátis por mês. Pegamos o carro aonde você estiver aqui na cidade, devolvemos ele limpinho. Que trabalho vai ter com isso? Foi ter uma lavagem de R$ 40, R$ 50, R$ 60? Pega o carro, vai lá, diz onde é que eu tenho que fazer. Gostou? Já uma ação, CTA, próximo passo. Eu posso dizer sim, não. Vamos nessa? Sim, não. Posso te enviar o contrato para você assinar digitalmente pelo click sign, agendar para te entregar o carro? Você é top. Assinado lá, Luciana. E aí, não é diferente essa venda? Ela falou da empresa dela? Não. E precisa falar da empresa dela? Precisa, pessoal? Não. A gente perde muito tempo fazendo marketing, fazendo a nossa empresa. porque a minha empresa é a melhor que tem. Eu quero saber do seu negócio. Eu quero saber do meu cliente. Eu tenho que me propor para ele. Qual dor que eu resolvo? Então, começar a observar que quando a gente fala de... Desculpa. quando a gente fala muitas vezes de marketing, a gente sabe que é importante, sabe que existe, sabe que faz parte do nosso negócio. Eu tenho que me divulgar. O marketing, ele vende para muitos, mas ele não converte. Quem converte é sempre vendas. E vendas é sempre no um a um. É o buscar entender a necessidade do cliente. É o conversar com o cliente e fazer a venda. Quando eu chego no momento... O marketing é bom, mas não converte. Converte é vendas. Quando eu chego no momento e dizia mas meu negócio, a velocidade é muito grande. É muitos clientes. Outro cliente falou mas eu recebo 500 leads por mês para fechar quantos clientes? É uma faculdade, inclusive, que está prospectando novos clientes na área de saúde. Ah, cada turma nossa tem que ter de 15 a 20 alunos. Você tem 500 leads que fica por mês para você fechar 20. E o que você está fazendo? Você está trabalhando no próximo lead. Ah, porque a gente manda mensagem para um, aí o cara não responde e vai para o próximo. Você não está se relacionando. Não está buscando identificar qual a dor que você vai resolver. De vários negócios que estão aqui, vocês, lembrem disso, vocês resolvem a dor de alguém. E aí não é vender apenas o que você comercializa. É saber a transformação que o seu negócio, que a sua solução causa no cliente. Comece a pensar nisso. Comece a parar de fazer marketing e comece a fazer vendas. Lembrando sempre que vendas vai ser um a um. Vai ser um identificar. Então, na vida real, como está ali naquele exemplo prático da venda da locação de veículo, olha para o seu negócio e diz, será que eu estou mandando para o meu cliente marketing? E marketing não converte. Ou será que eu estou fazendo vendas para o meu cliente? Chamando ele pelo nome dele, sabendo qual o negócio dele, ajudando ele a prosperar o seu negócio e aí, por fim, eu estou fazendo uma venda. Nós, seres humanos, odiamos que nos vendam algo. É meio louco isso, mas é assim, a gente odeia que nos venda algo. Mas nós adoramos comprar algo. Por que isso? A PNL fala, é o poder da decisão. Nós gostamos de decidir. Então, ajude o seu cliente a decidir e aprenda a tirar o trabalho dele. Como o Pablo muitas vezes fala até para mim em reuniões. O seu trabalho, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é tirar o seu trabalho. Ele fala, meu trabalho é tirar o seu trabalho. Eu acho isso massa. O que de fato é. Será que você vai para o seu cliente e fala, meu trabalho é tirar o seu trabalho? É te entregar algo mais do que você está esperando? Então, é isso. Pessoal, quem quiser, minhas redes sociais também estão aí, aí meu WhatsApp direto. Quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem para mim. A hora que você desejar, eu vou estar dormindo, não vou responder, mas pode mandar mensagem. Fique à vontade. Certo? Sou eu de Jack Bauer, 24 horas. Jack Bauer, que eu não lembro, já lembro, né? Os novos não lembram não. Quem é Jack Bauer, né? Mas em meu WhatsApp direto, pode mandar mensagem para mim. Eu terei o maior carinho de marcar um café com vocês, de conversar sobre um negócio de vocês, de ajudar vocês a prosperarem naquilo que vocês estão dispostos a fazer. A missão de vocês, empresarial, de fazer o seu negócio ter pessoas, processos e produtos que te dão rentabilidade, crescimento e abundância na vida. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos